Bom pessoal, o Whindersson Nunes participou desse grande evento que simplesmente parou o mundo, a grande atração entre o Jake Paul e o Mike Tyson. Nesse evento o Whindersson Nunes, que também é hoje em dia lutador de boxe, ele participou sendo uma das atrações na luta e infelizmente ele acabou sendo derrotado. E gerou bastante polêmica, porque o Whindersson acabou, o indiano que lutou com ele, acabou dando uma sarrada nele, foi esquisito demais o que o indiano fez no momento do calor da luta. E o Whindersson postou nas suas redes sociais brincando com esse fato. Galera, vai deixando o gostei de vocês, vem se inscrevendo no canal para a galera que está acompanhando as melhores promoções da Black Friday. Olha só que oportunidade incrível pessoal, o link está aí na descrição, Smart TV da LG, modelo 55 polegadas, 4K, ela já é um modelo Ultra HD, padrão 2024, tem inteligência artificial, já tem Alexa. Olha que bacana, você mandar comando de voz para a sua Smart TV, isso é muito bacana. Para quem gosta de assistir eventos esportivos, para você que tem videogame, Playstation 5, Xbox, é uma oportunidade incrível para você adquirir uma Smart TV na promoção dessa Black Friday. O link dela está na descrição de R$ 3.499, saindo hoje para vocês por R$ 2.507,05, ou seja, um desconto de 28% off. Galera, você ainda pode comprar em 10x100 juros de R$ 263,90, não tem motivos para você não renovar a sua Smart TV pegando uma Smart TV da LG, que é uma marca super conceituada no mundo inteiro, 4K e no tamanho de 55 polegadas, tá bom? O link está na descrição, lembrando que ela está com frete grátis e envio imediato para você. O Whindersson Nunes, ele brinca após a derrota para o indiano. Palhaçada por 500 mil dólares, o brasileiro foi derrotado em uma luta de boxe que abriu o card principal de Tyson vs. o Paul. O Whindersson Nunes levou, no bom humor, de costume, a derrota para o indiano Nehaji Gohach. O Whindersson, ele é um comediante brasileiro, um dos maiores do Brasil, né, ele é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo e ele é muito querido pelos brasileiros, né, e o mais legal do Whindersson é sempre as falas, as brincadeiras, ele leva tudo sempre no bom humor, né, isso que acaba sendo algo bem legal do Whindersson aí. No estádio em Dallas, nos Estados Unidos, o comediante brasileiro que se aventurou no boxe profissional abriu o card principal do evento, que teve aí o Mike Tyson e o Jake Paul como a grande atração da noite, né. Apesar de apanhar bastante para o experiente adversário, o Whindersson evitou o nocaute que parecia iminente no começo da luta e foi derrotado após seis rounds por decisão unânime do juiz. Em um momento de provocação, Gohach encurralou o piauense de costas no corner, o que fez o Whindersson postar uma piada em suas redes sociais pouco depois da luta. Passar por uma palhaçada dessa por 500 mil dólares nunca mais, escreveu o comediante no Instagram, publicando uma montagem e ilusão a um famoso site de conteúdo adulto, né. O Whindersson então revelou o que pode ter sido o seu cachê para a luta nos Estados Unidos, que tem transmissão mundial pela Netflix, aproximadamente 2,9 milhões na cota atual. O rastro brasileiro Whindersson Nunes abriu o card principal do evento de boxe do Mike Tyson vs o Jake Paul com derrota para o indiano na Rádio Gohach. O evento foi realizado no ATET Stadium em Dallas, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira. O piauense fez a sua primeira grande luta no boxe profissional pelo peso super médio e, apesar de ter sido derrotado por decisão unânime, não foi nocauteado. Logo nos dois primeiros rounds, o nocaute parecia claro, mas muito mais experiente no boxe, Gohach castigou o Whindersson, que apanhou, mas resistiu. A partir do terceiro round, o indiano cansou de tanto bater e deu espaço para o brasileiro tentar administrar a luta, evitando o nocaute. O árbitro deu um round para o Whindersson. Um dos árbitros, inclusive, chegou a dar a vitória para o Whindersson no sexto e no último round, o que pode ser considerado uma vitória para o brasileiro que fez apenas sua quinta luta no boxe e a segunda como profissional. Por outro lado, Gohach conseguiu sua décima nona vitória no boxe com quatro derrotas e dois empates. O card principal de Tyson e Paul terá outras três lutas, além do retorno da lenda Mike Tyson, Katie Taylor e Amanda Sereno e Marius Barros e Abel Ramos. São disputas do cinturão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. O Whindersson, mais uma vez, levando o nome do Brasil para o mundo. Ele que agora é um grande lutador, principalmente trazendo de novo o boxe à grande mídia. O Whindersson tem uma participação muito importante. Ele conseguiu trazer também o Popó de volta à mídia, principalmente para os jovens que não pegaram a época auge do Popó, onde o Popó estava ali lutando as suas principais competições, de fato colocando o nome do Brasil ali para o mundo inteiro. Então o Whindersson é um grande responsável pela volta do esporte, pela volta aí do boxe nos holofortes brasileiros e também mundial. Deixa o gostei de vocês. Se inscreva no canal, galera. O link da Smart TV está aí na descrição. Aproveita para acessar para vocês poderem conferir, tá bom? É promoção de Black Friday. Melhor preço do Brasil para vocês. Acessa, se você garante a sua volta, que depois conta para a gente tudo o que você está achando sobre ela. É uma oportunidade bem legal de Smart TV 4K, 55 polegadas ainda a mais da LG. Obrigado e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.